Barril do Bem Produções, 3341, 6863, mais uma vez me desculpem qualquer problema técnico, infelizmente o som hoje não tá do jeito que eu gosto. Eu já falei... Bugalito! Eu já falei, já falei que o canário é o barril! Ele é o canário em erupção! Se liga no vida! Bota a barra, moleque! Bota a barra, moleque! Bota a barra, moleque! Bota a barra, moleque! Uruguai! Já falei, tá falando que o canário é o barril! O canário é o barril! Ih, fudeu! Canário apareceu! Canário apareceu! Portal Pagodão.net Sucesso! Fudeu! Eu vou pegar os caras! E eles não sou de nada! Eu vou pegar Oscar E eles me comem dinheiro É um monte de assaé Me comem dinheiro Pega Eu vou pegar Oscar Eles são só dinheiro E é o canário Que o Zé Bateia Valeu galera Valeu gente Valeu galera Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu É o canário Que o Zé Bateia Que o Zé Bateia Que o Zé Bateia Obrigado.